Bom dia, gente! Axé, saúde, paz! Aproveitar aqui esse tema que eu vou trazer aqui, mas também pra agradecer meu filho de capoeira, Capitão Daria Quirubim, pela surpresa que fez, né? E mandou essa foto. É um bolo de verdade, viu? Meu aniversário no último dia 26. Vamos lá, gente! Gente, queria dizer pra que os educadores não se iludam com os seus alunos, não criem grandes expectativas, né? Às vezes você dedica anos da sua vida em um aluno e simplesmente um dia ele vai virar pra você e dizer que encontrou o Axé dele em outro lugar. Pensa! Que aqui e ali, os seus ensinamentos talvez já não sirvam mais pra ele, que ele tá com a outra mente. Então, a gente tem que trabalhar com os pés no chão. Sempre vai acontecer, isso é natural. Nem sempre é culpa do aluno também, viu, gente? A gente tem que se policiar também nos nossos erros e reconhecê-los, que é mais importante. Tá bom? Fica uma reflexão aí. Um Axé. Eu tô vendo, ó. Completei 40, cara. Como diria meu irmão de capoeira, Mestre Magão. Tá nevando aqui em cima. Um guzo, Axé. É... Tchau, tchau.